A Comissão de Moradores de São Domingos de Benfica foi criada em 2017 por desistência da nossa marcha em 2015, que tinha ficado apurada para entrar nas marchas do ano seguinte e achámos muito injusto e sentíamos muita falta de marchar e os marchantes queriam muito voltar a ter marcha e daí temos criado a Comissão de Moradores. Esta comissão, como ainda é muito recente, é muito pequenina e com o intuito de ter sido criada por propósito da marcha e é nisso que temos vindo a apostar. Neste momento também estamos aqui a preparar um espaço para termos um espaço para a nossa sede e daí dar início a outras atividades e abranger outras áreas aqui da freguesia. A marcha de São Domingos de Benfica teve a sua primeira apresentação em 2015, depois teve outra em 2018 e portanto esta será a terceira vez que a marcha de São Domingos sai ao pavilhão e à avenida. Deste fevereiro que estamos a ensaiar e tem corrido dentro da normalidade com uma grande aceitação por parte dos marchantes, alguns com mais dificuldade do que outros, mas temos sempre tentado que as marcações sejam feitas de acordo com aquilo que é pretendido. Um dos momentos caricatos da marcha é por uma mascote que a meio da avenida se lembrou de que queria fazer xixi e portanto isso foi uma situação muito engraçada, na sua voz particular de criança a dizer Sr. ensaiador, quero fazer xixi. A minha primeira vez como madrinha de uma marcha era uma coisa que eu já queria há muito tempo e isto é uma história muito curiosa que desde miúda, desde ser... Lembro-me de ter os meus 5, 6 anos e lembro-me de ver na televisão e chorar porque queria ser madrinha de uma marcha. E sendo a primeira vez, isto não é assim tão fácil como parece. Entrar aqui nesta onda de... ter o meu pezinho de dança, entre aspas, para marchar é uma coisa que eu nunca tinha sequer tentado e é um bocadinho complicado mas eu acho que quando começamos a entrar no espírito e com toda a malta e com toda a envolvência, isto vai lá. A expectativa, primeiro, é divertir-me e quando se entra numa competição eu fui habituado a ganhar. Portanto, é entrar, é para ganhar. Cantei, cantei, cantei a Lisboa que aqui vai e a Lisboa em Portugal E aí Legenda Adriana Zanotto